Ação de revisão da margem consignável. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, tá todo mundo falando sobre a ação do RMC, RMC, RMC. É devido? Não é devido? Os juros são abusivos? Não são abusivos? Já vou responder pra você, os juros não são abusivos e não se trata disso, a ação. Ela tem outros motivos que estão presentes em alguns casos, em outros não estão. Então, não é, viu RMC, meu cliente chegou, tem RMC, tenho ação na mão, vou protocolar e vai ganhar. Não funciona assim, quem tá agindo dessa forma tá se frustrando, não tá indo pra frente, tá achando que a RMC não funciona, é uma tese besta que ninguém deve pegar. Quem fala isso é porque não sabe as razões e como e quando atuar na ação da revisão da RMC, da reserva da margem consignável. Então, se você quer saber o que faz de fato a pessoa ter direito, como atuar, como cobrar e três dicas pra você estar nessa área com sucesso, acompanha esse vídeo até o final. Então, primeiro, você tem que saber que RMC é uma sigla pra reserva da margem consignável, que é, pra quem tem margem consignável, que são pensionistas, servidores públicos, militares, é um percentual, além daquela margem consignável, que gira em torno de 30%, tem casos que é mais, tem casos que é menos, não vamos entrar no detalhe de cada caso, é um percentual adicional, normalmente de 5%, destinado a um cartão de crédito, a um produto de crédito, da forma de cartão que a pessoa pode consumir e é descontado direto da reserva da margem consignável, é isso. Esse cartão, então, é indevido, ele não pode existir? Não, ele pode existir, tanto que tem lei regulamentando ele, existe uma regulamentação da RMC. Então, ela, de fato, pode existir, é regulamentada e tá aí pra ser usado como produto de crédito. Talvez daí você me pergunte, tá, Rafael, se tá aí pra ser usado como produto de crédito, então não faz sentido existir a ação que pede a reconsideração, a revisão dessa RMC. E se eu falar pra você que faz sentido em alguns casos? Faz sentido revisar em alguns casos. A questão é que essa ação, ela não discute como uma revisão de empréstimo se os juros são abusivos ou não. Talvez possa discutir de forma secundária, mas não é isso. Ela discute se existe vício na contratação da RMC, do cartão da RMC. Como assim vício? É o seguinte, tem gente, tem pensionistas, aposentados, servidores públicos, que recebem uma oferta, às vezes de um correspondente bancário, às vezes do banco, falando, ó, eu tenho um empréstimo aqui disponível pra você. Você quer esse empréstimo? A pessoa tá lá, apurada, precisa pagar as contas. O índice de endividamento do Brasil tá em 78%, então altíssimo. Quase todo mundo tem conta pra pagar, tá inadimplente em algum lugar. Pensa, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desses mil, dois mil, dez mil, quinze mil reais a mais. Eu vou fazer qualquer coisa. Se o meu correspondente, meu banco, disse que eu tenho um dinheiro pra receber, eu vou receber esse dinheiro. E talvez se eu estivesse na mesma situação, eu só daria glória. Glória, que bom que tem dinheiro a mais. Eu vou pegar esse empréstimo, pagar parceladinho, já que tá minhas dívidas. Acontece que esse empréstimo, ele vem com uma carinha de empréstimo, mas na verdade é um cartão de crédito em que você antecipou um valor pelo cartão de crédito. E esse pensionista, esse servidor, nunca recebe o cartão de crédito. Então ele contratou um cartão de crédito em que foi feito um empréstimo no cartão de crédito, sem nunca receber esse cartão de crédito. E essa dívida fica rolando e fica sendo paga em partes pequenas pela essa margem da RMC. E muitas vezes demora anos e anos e anos pagando esse valor com taxas muito acima do que seria um empréstimo consignado. Então essa descaracterização de cartão de crédito transvestida de outro instrumento de crédito, como um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, é que torna válido a discussão. Porque a pessoa não sabia que estava contratando um cartão de crédito, teve vício na comunicação, faltou o dever da informação do banco, do correspondente bancário, para dizer efetivamente o que estava acontecendo, como que ia acontecer, o que é o cartão, quais eram os direitos dela, como que ela ia pagar isso. Por essa falta de clareza e esse vício na contratação, existe a discussão. Então se chega alguém no teu escritório e fala, doutor Rafael, contratei a RMC, eu sabia que era um cartão e eu quero discutir. Você vai falar, poxa, não é assim. O RMC, o cartão da RMC é válido e você sabia que era esse instrumento que você estava contratando. Inclusive você tem o cartão aí para poder usar e usou algumas vezes. Então a gente não tem o que discutir. Talvez exista uma discussão de juros de um caso específico ou outro, mas é raridade. Normalmente você não vai ter o que discutir. Mas agora, se chega um cliente no teu escritório, você pede os documentos para analisar a RMC e você se dá a cidade de cara com isso daqui, que a margem consignável foi utilizada, você pergunta para o teu cliente, então, você tem um cartão de crédito? O cliente diz, que cartão de crédito, doutor? Não sei o que está falando. Não, esse empréstimo que você contratou, você vai devagar. Esse cartão de crédito que você contratou, como é que foi? Me explica. Que cartão de crédito, doutor? Não contratei cartão de crédito nenhum. Daí você vai no SCOM para descobrir quando ele contratou. Olha isso daqui que você contratou ali em 2017, 2020. Você vê quando foi contratado. Como é que foi? Ah, não. Meu correspondente bancário, ele me ligou e disse, ó, você tem um empréstimo aqui disponível. Quer pegar esse empréstimo de R$2.000? Aí eu falei, que queria, eu tinha que pagar, tinha prestação, a conta de luz estava atrasada, a água estava atrasada. Estava me virando do jeito que dava. Eu falei, vou pegar esses R$2.000, resolver, depois vou pagando parceladinho. E eu tô pagando lá já faz 3, 4, 5, 6, 7 anos esse negócio. Eu falei, poxa. Então esse cliente, ele não sabia que ele tava contratando um cartão de crédito. Ele achou que tava contratando um empréstimo. E nessa investigação, você descobre que ele achou que era um empréstimo. E ele achando que era um empréstimo, houve esse vício. E se houve esse vício, tem direito à ação. Entendeu? Então pra ficar bem claro, antes da gente continuar a análise de um caso concreto aqui pra você. Essa ação só existe quando existe esse vício. Ela não existe quando não tem o vício. Não é de juros abusivos, não é que RMC nunca pode. Ela só não pode quando ela tem a cara de um empréstimo consignado e é vendido como empréstimo consignado. E o cliente, o teu cliente também, não sabia disso. E esse é um caso que eu vou analisar aqui contigo. Um caso que foi procedente, que o cliente ganhou e que estava exatamente nesses moldes. Existia um vício na contratação. Vou usar aqui no cálculo jurídico, você pode usar uma planilha. O que fica mais fácil pra você, aqui no cálculo jurídico você importa o SCRED. E ele já puxa todos os valores que foram descontados a título de RMC. E o cálculo jurídico, ele trouxe aqui todos os valores, de 2021 a 2022. Fez todo o cálculo e mostrou três métodos de avaliação desse débito. Eu vou explicar os métodos porque é importante você entender como que você vai calcular a RMC. Então se você se deparou, teu cliente realmente, ele não sabia o que estava acontecendo. Você pede o SCRED. Com o SCRED você vai descobrir todos os descontos. Você lista todos esses descontos e a data do desconto. E com essa listagem você pode chegar a três resultados possíveis, dependendo da metodologia que você utiliza. Algumas metodologias são aceitas em tribunais, outras são aceitas em outros tribunais. E é por isso que é importante você conhecer o posicionamento do tribunal que você está trabalhando. Nesse caso, o método 1 que eu coloco aqui, que o valor total seria 6.255,45, é quando você pede que, olha, realmente ele não sabia que era RMC, ele achou que era empréstimo consignado. Por ter contratado achando que era empréstimo consignado, eu peço que seja transformado esse valor em empréstimo consignado. Nessa transformação é feito o recálculo, adicionado os danos morais ao teu cliente e tem o valor que tem que ser restituído para o seu cliente. Então, existe uma conversão dos valores pagos para uma modalidade de empréstimo que ele inicialmente achou que estava contratando. Existe a inclusão, a adição de danos morais e se descobre ou o novo saldo devedor dele ou o quanto o teu cliente precisa ser restituído. No método 2, é um método que é aplicado apenas quando, após a conversão do empréstimo consignado, o teu cliente ainda teria direito à restituição de valores. E essas restituições de valores são trazidas a valores presentes e você consegue achar não só essa conversão, mas a atualização dessa restituição de valores. Então, o método 2 é indicado quando há de fato a restituição de valores e o valor que foi pago mês a mês foi suficiente para quitar esse empréstimo que ele gostaria de ter contratado, mas na verdade contratou RMC. Já o método 3, ele é diferente. Ele elimina toda essa cara de empréstimo e fala, ó, quer saber? Só devolve o dinheiro para o meu cliente. E devolve ainda com repetição de indébitos, se você quiser solicitar. Então, você pede a devolução desses valores mais danos morais para o seu cliente. O método que tende a ser mais lucrativo para o teu cliente é o método da restituição. Normalmente, esse é o mais lucrativo, mas tem lugares, tem tribunais que não vão aceitar esse método. Então, você vai utilizar um ou dois, dependendo se com o que ele tinha de RMC quitou o empréstimo ou não quitou o empréstimo. No caso que eu estou analisando aqui com vocês, eu vou colocar um trecho da sentença na tela. A declaração lá em 2022, setembro de 2022, foi para a inexistência da relação jurídica, para o pagamento em dobro dos valores descontados, então tudo que foi descontado ser devolvido em dobro, mais R$ 7.500 de danos morais. Teve recurso dessa decisão, mas o acordo negou o provimento ao recurso e manteve a sentença fixando os honorários sucumbenciais em 20%. Então, nesse caso, se a gente analisa aqui com um cálculo jurídico, você percebe que o valor dessa ação para o teu cliente deu R$ 8.530,00, mais R$ 1.706,00 de honorários sucumbenciais. E como que você cobra essa ação? Para cobrar essa ação, a gente recomenda a partir de 20% do valor total do teu cliente. Então, você pode cobrar uma quantidade no início, uma quantidade no final, a título de êxito, mais seus honorários sucumbenciais. Se você tivesse cobrado 20% do êxito, do proveito econômico dessa ação, o teu escritório teria recebido, junto com os honorários sucumbenciais, o total de R$ 2.653,00. Agora, se eu trouxesse um outro exemplo para um cálculo que deu R$ 15.000,00 a ser devolvido, a ser pago ou a ser abatido de uma dívida do teu cliente, e você tivesse cobrado 20% sobre o proveito econômico, então você estaria recebendo R$ 3.000,00 de honorários contratuais, mais 20% de honorários sucumbenciais, daria R$ 3.000,00 de sucumbenciais. Então, um total de R$ 6.000,00 para essa causa. Eu não sei se, para a tua realidade, um contrato de R$ 6.000,00, de R$ 3.000,00 é um contrato bom, um contrato médio, um contrato mais ou menos, um contrato nem tão bom assim. Mas é importante lembrar que essa ação da RMC dificilmente vem sozinha. Ela normalmente vem acompanhada ou de um planejamento previdenciário, ou de uma ação de concessão e revisão de aposentadoria, ou uma ação de revisão de outros serviços para servidores públicos. Ela tende a vir acompanhada de outras ações, ou outras possibilidades de ações para o teu escritório. Agora, imagina se a cada três clientes previdenciários, por exemplo, do teu escritório, um deles você consegue aumentar o teu ticket médio no escritório em R$ 4.000,00. Então, você aumenta em R$ 1.333,00 o ticket médio desses três que vieram. Então, se a cada cliente você pudesse aumentar um pouquinho de quanto você tem para receber, e também devolver para esse cliente o que ele teria direito, você tem um potencial de ação muito bom para elevar o total de remuneração do teu escritório. Lembrando que nessa ação é muito importante o papel investigativo para você entender como foi recebido pelo seu cliente de fato. Porque se de fato ele tinha esclarecimento e sabia o que ele estava contratando, ele não tem direito a ação. Ele só vai ter direito a ação quando ele achou que era um empréstimo consignado, e na verdade não era. Para terminar, eu quero que você fique atento a três erros bem comuns que a gente vê aqui direto no suporte do cálculo jurídico, em análise de casos mais avançados, que estão na parte já de liquidação. O primeiro erro é não se atentar aos fundamentos da ação. Lembrando que não é uma ação de juros abusivo, e não é todo cliente com RMC tem direito a ação. Você precisa investigar o caso. O segundo erro bem importante é você deixar de pedir repetição de indébito. Se você deixa de pedir repetição de indébito, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. Então você pode pedir repetição, talvez na sua localização, no seu tribunal, você não ganhe esse pedido, ou talvez você ganhe. E se você ganhar, às vezes é o dobro do valor a receber pelo teu cliente e para o teu escritório. E o terceiro erro, que você precisa fazer uma pesquisa aí, onde você está, ou onde você atua para o teu cliente. Se é uma existência ou não de um IRDR. O IRDR é um incidente de resolução de demandas repetitivas, que vai decidir, ou de maneira vantajosa, ou não vantajosa, de forma geral, sobre as causas daquele mesmo assunto. Então, tendo o IRDR na sua região, é importante você analisar esse IRDR e, a partir disso, elaborar a melhor estratégia. Seja do método que você vai apresentar de cálculo. Então, lembrando que no CJ você tem acesso a três métodos diferentes. Tem lugares que o método 1 é o melhor, tem lugares que o método 3 é o melhor. Seja na abordagem jurídica também, de como você vai descrever se houve, como houve essa violação de direito, esse vício contratual. Então, nesse vídeo eu mostrei para você como é que funcionam essas ações de RMC. E eu estou trazendo mais vídeos sobre como funcionam ações de diversas áreas do direito, bancário, tributário, penal, cível. Se você quiser uma análise de uma ação, deixa aqui nos comentários e fala, eu quero a análise da ação tal, que a gente vai analisar os comentários e decidir quais são os próximos vídeos que nós vamos gravar e fazer uma análise completa da ação. Se você gostou do conteúdo e quer receber mais vídeos, mais análises como essa, siga o canal aqui, dá o gostei no vídeo e acompanhe a gente. Nós vamos lançar mais vídeos de análise de caso nas próximas semanas, tudo com base nos comentários que vocês deixarem aqui.